O que eu posso falar da minha vida pública, né? Primeiro que eu jamais esperava ser vereador de... Entrei no Exército com 17 anos, fiquei 15 anos lá dentro, depois entrei para a política meio sem querer. Fiquei 28 anos dentro da Câmara e a gente sabe o que acontece. Era o tempo todo uma mudança de ministério, de bancos oficiais, de estatais, para acomodações políticas, para o chefe do Executivo ter voto lá dentro. Isso chamava-se governabilidade. E eu sempre me indignei dessa forma a fazer política e resolvi, em 2014, um vídeo, uma passagem pela Academia em Resende, em 2014, onde falei que seria candidato, que poderia morrer, etc. Está no YouTube esse vídeo aí, então é uma coincidência. Mandei pelo Brasil, estava indo muito bem, levei a facada, graças a Deus sobrevivi, nos elegemos. E o mais difícil, montar o ministério. Não é porque não tinha Paulo Guedes, tinha Paulo Guedes. E ele queria ser ministro, conversando tranquilamente. E assim como vários partidos ficavam em cima de você. Olha, se eu não der esse ministério para mim, Caixa Econômica, etc., não tem governabilidade. Tivemos a coragem de montar o ministério, alguns com participação político-partidária, como a da Tereza Cristina, que foi escolhida pela Confederação Nacional da Agricultura. E formamos o ministério, então, com muita pressão, por parte de algumas pessoas que tinham se acostumado a viver às custas do erário. Vencemos os dois primeiros anos. O primeiro ano foi decisivo, com a equipe do Paulo Guedes em especial, desburocratizar, desorgumentar, criar a lei da liberdade econômica, aprovar algumas reformas, chamar o Ricardo Salles. Ô, Ricardo, não dá para ter dúzia da multa no campo. Tem que reduzir esse trem aí. Reduziu 90% as multas. Depois, como é que faz com o MST? Tereza Cristina, vamos titular terras. A questão do armamento. Sempre, todas as ditaduras foram precedidas em campanhas desarmamentistas. A história vem e mostra isso. Vamos fazer o contrário. O chefe que tem medo do povo armado é o cara que quer dominar. Fizemos o contrário. Está para anunciar, nos próximos dias aqui, já temos dados preliminares, entramos na casa dos 20 mortos por 100 mil habitantes em 21. É uma coisa de... Lógico, a gente quer zero, né? Mas são números mais que aceitáveis. Diferente do que tínhamos há pouco tempo aqui. Várias polícias adotadas. Quem é responsável por segurança é o respeitivo governador. A gente colabora apenas. E assim, muita coisa foi feita. 2020, um ano incógnito para todo mundo. Pandemia. Graças a Deus, vencemos. Demos auxílio para os mais humildes. Atendemos governadores, prefeitos, com recursos, programas do Paulo Guedes aqui, o PRONAMP, o BEM, para evitar o desemprego. Todo mundo achava que ele tinha que cair 9, 10%. Caiu 4%. Foi um sucesso para nós. Em 21 já veio a recuperação. Mas tivemos uma crise, falta d'água, enorme. Tivemos que aumentar o preço da energia elétrica. Isso reflete a deflação. Chegou em 22, uma guerra lá fora. Antes de começar, fui lá, cara, sabe disso? Negociar fertilizante com o Putin. Três horas de conversa. Não foi samba e carnaval. Foi três horas de conversa. Dois metros de distância, um metro e meio, sem máscara. Tudo que o Putin conversou comigo está sendo honrado. Desde a chegada de fertilizantes, diesel e outras coisas também. E também de lá para cá. Que no momento certo, isso vai aparecer. Demonstrando a nossa maturidade com a Política do Ministério. O que é mais importante? Eu confiando nos meus ministros. Eu já vi dentro do presenário da Câmara o cara falar o seguinte. Não, ministro, não deve satisfação para o presidente. Não deve. É para o tal cara que é o presidente do partido dele. Conseguimos botar um ponto final nisso. Não há nenhum clima de confronto com o Parlamento. Não foi fácil ter os primeiros dois anos de governo nosso, dada a boa composição do Parlamento, mas passamos tudo isso. Depois veio a questão dos combustíveis. Os governadores tiveram consciência do que estava acontecendo. O consórcio do Nordeste entrou contra a redução do preço do combustível. Por lá de cá, quase ninguém entrou. Entendeu a situação. Se a perda acumulada para passar 5% a gente entra em campo, você sabe disso, está na lei isso aí. Mas foi bom para todo mundo. Paulo Guedes começou a adotar uma política de redução de impostos. Como, por exemplo, reduzimos em 35% o IPI para 4 mil produtos. Zeramos muita coisa de importação. Zerando alguns impostos aqui dentro. Ou seja, entendeu-se, né, quem sou eu para falar de política de economia perto do Paulo Guedes, mas entendeu-se que a questão da quanto mais importo chega um ponto e começa a cair a arrecadação, já tínhamos ultrapassado essa linha aqui no Brasil. E fizemos a nossa parte. Hoje está aí o terceiro mês com inflação negativa. A Ação Brasileira do Supermercado fez uma nota anteontem. E é verdade, tivemos um supermercado lá em... Eu acho que foi o que interessei na teoria, se eu não me engano, foi em Fortaleza. Os preços caíram em média 20% nos últimos 30 dias para cá. Há um emprego aí, alguns estados, não sei como é que está a Goiás. Eu, por exemplo, sei, Santa Catarina do Paraná está no prêmio de emprego, na hora de 6%. Lá tem falta, tem que precisar de mão de obra. Goiás deve estar no mesmo caminho. A gente tem uma visão aproximadamente quem governa o estado e como estão. Por exemplo, o nosso Nordeste tem problemas, nós sabemos disso. Mas há 20 anos são administradas pela esquerda. então está na cara que o que está errado é o partido que administra esse estado. Estamos em uma situação bastante confortável, mas de conta a Europa, a América do Norte, os nossos vizinhos aqui, como a gente ouve falar sempre, é verdade, o país mais rico em petróleo do mundo, o povo vive em situação de miséria, pior do que o Haiti, que é a nossa Venezuela. Olha a Argentina, há poucas décadas tinha um PIB igual o nosso. Hoje, 40% do povo está na linha da pobreza. A própria imprensa mostra, quem diria, né? O pessoal recolheu isso, há lixões. E o que eu falei há dois anos? Nas primárias, né? Quando o Macri aqui visitou o Lula na cadeia, eu falei, se o pessoal ganhar, vão entrar na linha da Venezuela. Estão, já tem gente fugindo da Argentina, da Venezuela nem se fala, e nós não queremos isso para o Brasil. Se alguém tiver que sair daqui, um dia que seja aquelas pessoas que querem nos colocar na linha da Venezuela, e não nós, tem uma grande maioria. E o que acontece aqui, com a presença dos senhores aqui, pessoas aqui do mundo artístico, né? O pessoal sertanejo, que eu tenho, bem de criança, eu me identifico com vocês, o programa da Bela da Tua, é que, se o Brasil for mal, todo mundo vai sofrer, não interessa em quem você votou, todo mundo vai sofrer. E nós temos, então, a oportunidade de fazer comparações do que acontece nesse país, porque todos se conhecem, tenho falado muito, quando, na ONU oferecer asilo aí para Paz e Freiras de Caraguês, depois de mim, subiu lá o prefeito da Colômbia e pediu a discriminação da cocaína, que ponto nós chegamos. E essas pessoas todas se conhecem, essa cúpula, tanto é que eu forcei a barra ontem no debate, né? Vão falar do seu amigo Ortega, e o cara fugiu. Fugiu. E nós sabemos do relacionamento das pessoas, que se ajudam, e ele vem falando o tempo todo, vamos controlar a mídia, vamos valorizar o MST, ideologia de gênero, vamos voltar e emprestar para outros países do mundo todo. Ele diz, né, quando eu assumir, vai vir muita gente que está desaparecido, sem Evo Morales, né, aquela turma toda, né, desaparecida realmente. e nós temos que entender para onde ir ao Brasil se essa turma voltar à cena do crime, como o próprio vice dele diz o tempo todo. E a gente não entende como é que pode pessoas tão antagônicas há pouco tempo no passado passarem a ser homogêneas. É pelo poder ou é outra coisa incógnita em jogo. então a vinda de vocês aqui, como diz o Fafari agora há pouco, está bem se acreditando em pesquisa, né, está em parte o negócio e a chegada de vocês, não há a menor dúvida disso é que em poucos dias o que vai ser feito já está sendo divulgado a garotada que não conheceu o período 2003, 2015, não conheceu nada, mas por influência boa por parte de vocês vai começar a entender o que aconteceu e o que eles têm a perder. Eles têm a perder algo mais importante que pode existir na vida de uma pessoa que chama-se liberdade. Eu sempre falo do calhado aqui nos vídeos do Rio de Janeiro eu conheci o calhado quase sendo linchado no Rio de Janeiro em cima de um carro candidato a presidente da República sempre fui fã dele fomos bons colegas na Câmara dos Deputados e nós sabemos que o adversário não é o nosso mas do Brasil é quem quer nos levar na linha da nossa Venezuel então eu apresento vocês é importantíssimo é vital é decisiva e eu agradeço admiro e os cumprimento por essa iniciativa não por mim quem sou eu meu Deus do céu quem sou eu mas pelo nosso Brasil a terra prometida um pedaço do paraíso não queremos nossos filhos saindo daqui não queremos a miséria que hoje existe em países outrora expoentes no mundo da economia até o Paulo Guedes conhece muito bem a questão do Chile porque ele esteve lá bem lá atrás montando a economia do Chile e eu acho até que ele poderia falar alguma coisa que ele não esperava que o Chile tão sólido na economia pudesse de repente por omissão do seu povo entrar embarcar no trenzinho da nossa Veneza então todos vocês do mundo da TIS com a Sula também temos um carinho muito especial com os caminhoneiros o Brasil fez muita coisa para ajudar os caminhoneiros o problema que está faltando resolvendo é a questão do preço do diesel mas nós zeramos o imposto federal do diesel chegaram dois navios diesel da Rússia vai demorar daqui uns 5, 6 anos devemos refinar aqui petróleo suficiente para a nossa autossuficiência que só não existe que lá atrás o Lula começou a fazer 3 refinarias não concluiu nenhuma enterrou 90 bilhões de reais e entregou 2 refinarias da Bolívia para Pevo Morado e também comprou sucata de Passadina lá fora ou seja era um país realmente que não tinha como dar certo mesmo com todo esse paraíso que nós vivemos aqui então o presente de vocês é importantíssimo me coloco no lugar de vocês para tomar essa decisão sei do que passa pela cabeça de vocês e pode ter certeza de uma coisa Deus vai abençoar cada um de vocês por esse momento nosso muito obrigado a todos vocês amém falar do Chile e aí o Bom, vamos lá, vamos lá.